E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje, mais um vídeo da nossa saga de mansões Tivemos a mansão do Franklin, tá aí no canal, tivemos a mansão do Michael, apesar que vou fazer um novo vídeo pro Michael, certo? Foi a mansão do... foi um vídeo especial na verdade né, que é a mansão real do Tony Stark E agora a mansão do nosso querido Trevor, que tá parecendo o Jason Satin, mais velho A gente vai mostrar a mansão dele aqui no deserto, essa área aqui desértica né, essa área quente E a casa é bem legal, com carros luxuosos, lembrando a vocês, curta minha página no Face Brooklyn, que tá aqui na descrição Eu já fiz duas lives lá, inclusive uma, eu abri uma live aqui avisando, galera vai pra lá que eu tô fazendo live E depois eu abri uma lá, foi ontem na verdade, à noite, fiz até uma horinha só de live É complicado fazer live cara, eu tô aqui jogando, jogando, eu acho que eu tô duas horas, eu não vou ver, eu tô uma, só pra você ter noção Bagulho crazy irmão, mas se você quiser ver live do Dinata, então vai aqui na descrição, curta a página, fica ligado E é meio complicado esse lance de horário velho, não sei se eu abro à noite, sabe, dia, é aquilo né mano Você estabelece um horário pra vídeo, mas aí você tenta descobrir um horário pra live né Até porque tem poucas pessoas que seguem a página lá, então é meio difícil aglomerar uma galera Mas enfim, curta a página lá, certo? Ó, primeiramente queria mostrar esse carro aqui, dá um ligo É o carro do James Bond, o Aston Martin e o Trevor, por que esse tá com esse martelo? Trevor, guarda esse martelo irmão Guarda esse martelo, eu não entendi porque esse carro tá assim, a traseira dele mano Mas enfim, o empresário Trevor, o bilionário Trevor, comprou uma casa nova, saiu daquele trailer velho E eu vou lá mostrar pra vocês Uma casa aqui, nessa região aqui, então ele... Eu lembro que uma vez eu fiz uma fazenda mano, tipo um hotel fazenda, era bem legal Galera, pode ser que dê uma... mano, meu jogo tá meio estranho cara, ele tá tipo... É... Tendo problema de renderização, então pode ser que aqui tenha esse probleminha, mas é... Paciência Olha a nova mansão do Trevor, que louca mano, dá uma olhada nessa casa aqui Eu escolhi essa daqui, porque fica nessa área, né? E olha os carrões do Trevor, cara, eu vou olhar e mostrar pra vocês essa parte de fora Olha essa visão mano, nesse local aqui é bem legal, acho que a casa vai stop nesse local É... muito louco mano, muito louco, ó Olha isso cara, pra pessoa se morar numa casa dessa Show mano Enfim, eu vou entrar aqui no estacionamento, vou mostrar os carros que tem Que o Trevor tem, ó, você viu que tem um bug Nelson ali, ó Dando um bugzinho Tá dando uns bugzinhos louco aqui mano Renderização Não sei, eu tive que... eu instalei uns... eu tô pra fazer uma live lá no Facebook É... Velógico Furiosos 9 Não sai hoje, sai amanhã Eu tentei instalar uns mods, mas não tava funcionando E a gente vai fazer uma live lá de Velógico Furiosos pra... o... Vendizel Publicou lá no... Teaserzinho do novo filme, né? Que vai voltar às origens Os corredores As origens no sentido de Vendizel voltar, né? E a galera lá, eu não lembro o nome daquela atriz E também muito mesmo no filme, eu não lembro Que a namorada do... que morreu, voltou, não sei o que e tal E a gente vai fazer uma live mostrando os carros épicos da saga Bem legal Então, deve assistir, fica ligado, beleza? Então, ó, esses são os carros do Trevor Olha esse carro aqui, mano Olha esse carro, cara Carro lindo E... fica uma imagem assim É porque... O Trevor tá com óculos, né? Muda um pouquinho O Trevor tem até Lamborghini, ó Não ligo na Lamborghini do homem Aqui temos... Parece que dois Mercedes E uma Porsche Ah, Porsche é linda, né, cara? Porsche é muito louco, né, velho? E tá aqui a mansão Vamos entrar na mansão do Trevor Tem essa entrada aqui Essas casas dos Estados Unidos é muito louca, né? Aqui no Brasil você tem que colocar muro, cerca elétrica Câmera Segurança ainda Você corre risco ainda Nos Estados Unidos as casas são abertas, né? A não ser que você mora num condomínio, né? Se você mora num condomínio Você pode ter umas casas assim nesse estilo, né? Que já é mais seguro Bom, enfim Vamos ver o que tem aqui Caraca, é um estúdio de televisão? É sério isso? Olha aí a porta ali, cara Sensacional, irmão Temos aqui um estúdio de televisão É uma rede social do jogo, né? Quem tá ali? Sei lá Caraca, o Trevor virou produtor de alguma coisa? Televisão aqui, acho que ele tá gravando algum programa Foquizão lá, olha Só o deserto Bebedouro de água E aqui Bom, olha onde eu vim Tadinha aqui, show Temos aqui um barzinho Claro Sempre tem que ter Olha aí, ó Lugarzinho pra galera ficar Barzinho show Tô falando tudo no diminutivo, mano Eu tô me incomodando com isso Olha essa visão aqui Pra subir Caraca, moleque Tem um bagulho de golfe aqui na casa Academia Né? Todo ricaço Tem uma academia em casa Olha essa visão ali Tem uns carros ali embaixo Temos aqui um 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 campo de golfe A academia Não vi outros Pera aí O bar Deixa eu ver aqui Acho que eu tô meio perdido Dentro dessa casa já, hein Pera aí Caramba Pera aí Pera aí Vou ficar bugado? Ah, não acredito Pera aí Boa Boa, essa parte aqui Só dá pra ver esses lados Acho que eu vou ter que entrar Pela outra parte Pera que quando eu fecho o vídeo Eu sempre encontro o local Mas é sempre assim, velho É incrível, mano Ó, tem essa entrada Ó, tem essa entrada aqui Pela lateral Vamos ver onde vai Essa, esse lugar Esse lugar Ah, mano Olha aí, ó A sala Ela é bem compacta, tá? A casa Mas é bem bonita Tem uma cama Mas ela é bem compacta Mas ela é bem compacta Se tem alguma coisa aqui Não Tem E temos Pegar uma TV, mano Gigante aqui Outra escadaria Que é essa daqui A que eu fui foi aonde? Foi lá no fundo, né? Eita, caramba Quebrei, velho Eu quebrei a casa, velho Vamos ver o que tem aqui Outra entradinha Tá dando uns bugs de renderização, mano Dessa parte aqui, ó Que é outro quarto Uma Todo mundo tem um sonho disso aqui, né, velho Eu tenho um sonho de ter um quarto, assim, velho Com a cama gigante Um sofazão Aquele telão grande Já imagina você jogar o Home Teeters Se jogar assim Apesar de preferir hoje o PC De jogar qualquer coisa Eu ainda jogo muito do Playstation 4 Pra pegar troféus Mas Seria legal, né? PC é aquilo, né? Cadeirinhas Ali, concentrate Aqui, ó A gente chega aqui na academia Pronto Pronto Como é que chegar? Ah, por aqui Cara, a casa é muito linda, mano A casa é muito louca Não abre? Olha a área aqui do Do Clube de Golf Aqui, ó Campo de Golf Campo de Golf na casa, mano Só pra você ter noção E aqui é a parte de baixo A casa show, velho A cozinha Um sofá Mais um bebedouro Porque como eu disse Que era um deserto Então você tem que beber muita água Além de O que você está no deserto É que quando você está com O calor dá mais sede Mas mesmo que não dê sede Você tem que beber muita água, tá? Só pra avisar você Pra não ter probleminhas Muito bem Aqui era aquela entrada, ó Do início É um portão gigante aqui Olha o barzinho, cara Geladeiras Cerveja Depois eu vou mostrar pra vocês A visão Ih, o que é isso aqui? Isso deve ser banheiros É, os banheiros O banheiro aqui Humilde Não sei porque está esse fogo aí Meio que tipo uma lareira Mas Eu não entendi isso aí Aqui, quebra Vamos ver se quebra Eu já quebrei lá embaixo Quebrando aqui Não Não quebra Galera A casinha Muito Épica Olha essa visão Dessa casa Eita, caramba Eu fui pro chão Olha essa visão Olha a visão Que louca, mano Sem falar que tem uns jardizinhos Aqui em cima, ó Eu nem cheguei aqui Só faltou, sabe o que? Nessa casa Pra ficar bem da hora mesmo Uma piscina Acho que o cara Poderia ter colocado, né? Uma piscina Mas faltou Ó a visão Da casa Faltou uma piscininha Aqui atrás, ó Minha amor Minha amor Ótimo Pra gente Namorar O que vocês acharam? Galera Quanto que você acha Que uma casa dessa Custaria Se a Rockstar Pegasse a ideia Desses caras Que Processe GTA Online Online ainda O que você acha Que custaria Uma casa dessa Comenta aqui embaixo E é isso Lembrando Que eu tô pra fazer No futuro Uma live No mansões Beleza É importante você Lá no Facebook Assistir a página Fica ligado Lá pra que Com as lives E é isso Muito obrigado a vocês Por assistirem Eu vou ficando por aqui Essa aqui É a nova mansão Do Trevor Eu mostrei os carros? Acho que sim, né? Tá assim Meio de lance Mas eu mostrei Essa aqui é uma Mercedes Um Porsche Outro Mercedes aqui Temos o Lamborghini Esse carro aqui É um regalha Mano Eu nunca tinha ouvido Falar desse carro E Maston Martin Bem show Do Trevão Bilionário Bom Até a próxima Fui